Vem a cabeça, você conhece Castro Alves? Aquele poeta mesmo da praça que fica assim ó A praça e o poeta Ele nasceu em Muritiba aqui na Bahia Mas tem tempo já, foi em 1847 E logo depois ele se saiu pra Salvador E foram morar naquela casa Onde que teve aquele crime da bala de ouro, você conhece? E ele ficava como cheio de medo Toda vez que ele ia tomar água de noite voltava no pânico Porque achava que o espírito de Julio Fetal Ia correr atrás dele, eu sei que o pai dele matriculou ele Na escola e ele foi colega sabe de quem? Rui Barbosa, fez 13 anos e já meteu logo o primeiro poema Destruição de Jerusalém Mostrou pra rua e falou Pô, abatendo meu castrinho, você chegar é um poeta Aí Castro Alves já ficou como empolgado Pô, eu sou um poeta E foi morar em Recife pra fazer faculdade de Direito Chegando lá quem foi que disse que ele conseguia passar? Não tinha vadimé com o certo Só conseguiu depois de algumas tentativas E aí já colocou com a galera que era abolicionista Zé de Alencar, Machado de Assis E fez várias poesias de liberdade dos escravizados Tanto que ficou conhecido como o poeta dos escravos E foi com sua poesia condoreira Porque ele citava várias vezes aquela ave condor A praça do povo como o céu é do condor Hum, era condor pra lá, condor pra cá Que belo dia ele amanheceu foi o condor No peito E ele achou que era de paixão Que ele tinha se apaixonado por Eugênia Câmara Aí ele, Eugênia, minha paixão O que eu sinto por você é tão grande Que chega a doer nos meus peitos Hum, dou no peito paixão porra nenhuma Tuberculose Ele até tentou tratar, mas não conseguiu não E aí com o 24 ano em Salvador Veio a falecer Mas deixou seu legado na literatura com várias obras Como, por exemplo, Návio Negreiro O Diador de Júlio E a Canção do Africano Sem falar que você pode ver homenagem pra ele em vários lugares Na praça Na cidade E até no TCA Teatro Castro Alves E foi essa família Um pouco da história de Castro Alves Agora me diga Qual poesia dele que você mais gosta Deixa aqui nos comentários Tamo junto E segue o Seiro E segue o Seiro